Bora! Começou ai! Partiu, trocação Não quero nem ser, os caras que estão jogando comigo não conheço Anderson da Silva Deve ser brasileiro, da Silva Deve ser brasileiro Estão lá na trocação Tá... 1x1 1x1 Tá empatado praticamente, mas tem problema Deixa eles lá, brincar um pouquinho Entendeu? Quando chegar a minha vez Aí eu vou brincar também Chega a minha vez não Minha vez é agora Escolher Oncaro Esse aqui tá muito bom Bora! Let's move É bem minha já, é afobado Elisa 1x1 2x1 1x1 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 Afobado ele Já vi, já Caraca Me explica alguém o que aconteceu explica o que aconteceu ali que eu não entendi sério se alguém entendeu me explica eu tô querendo saber vou lá buscar um pouquinho eles que estão ali ó cada um com 200 eu tô com ciúme porque os dois estão com a minha pontuação 400 eu vou lá fazer mais ponto ficar mais tranquilo bonito o 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 anac um monte de tiro na cara não morre bacana gostei mas uma vez mostrando a falha do jogo aí podem dar a revisão em o do vídeo e se mover que eu acertei na casa de ele de o fuzil Hot gracias fica tranquilo Se eu não morrer de vez em quando também, os caras vão achar que eu to usando macete, entendeu? Caraca... Retardado, né, cara? Pô, o cara me prendeu, eu fiquei tentando sair, o carro pegando fogo, tentando sair, não consegui sair, o carro explodiu comigo, ainda deu ponto pro cara ainda, que eu já tinha matado há uma sécula atrás. Pô, jogo retardado esse jogo, mano. Pô, matei o cara há mó tempão, mano, por que que o cara veio e contou o ponto pra ele, tem lógica. Pô, tem que contar o ponto na hora ali. Nossa, ah, neném, olha o carro que tá ali, velho. Olha o carrinho que tá aqui, cara, tem até onde... Cadê o carro de corrida? Ah, não, esse aqui, esse aqui que eu quero. Agora sim, agora chegou a hora da caça. Isso aí, filho, isso aí, isso é bonito. Ah! 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 Tchau! 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 Estou de bobeira! Bora! Tchau! Ué! Cadê a marra de vocês? Cadê a marra de vocês? Tô vendo! Tô vendo vocês com marra! Que merda foi essa? Que merda foi essa que o cara fez? Se explodiu! Homem-bomba! Kamikaze! Tchau! 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 Ah, shit, man! Rápido! Execução, filho! Aqui eu sou o juiz, advogado e executor. Saíram? Saíram por quê? Tava tão divertido? Por que que saíram? Entendi. Pessoal, se inscreve no canal aí. Acompanhe nossos vídeos aí. Valeu! Eu quero dar um recadinho aí pro pessoal aí que tá falando que o vídeo é longo pra caramba, entendeu? O maluco comentou no meu vídeo anterior aí que o vídeo é longo pra caramba e o vídeo é chato. Olha só! Estão acostumados a ver jogo editado aí, maluco? Entendeu? O cara bota efeito especial, palhaçada do Faustão, o Tirica falando. Eu vou dizer um negócio pra vocês, cara. Se esse maluco aí que tá jogando com vocês aí que você assista aí que o moleque são bom pra caramba, como você fala aí que o vídeo dos cara é bom pra caramba, mano, ele me desafia aqui no Playstation, mano. A temporada de caça tá aberta, mano. Tá entendendo? Quero desafio aqui no GTA 4, não tem ninguém que me vença não, mano. O desafio tá aberto aí. Quem quiser adicionar mais com o MDSM aí, pode adicionar, me chamar no WhatsApp a hora que quiser pro desafio no GTA 4. Porque eu adoro jogar GTA 4. Eu tô ficando sem vontade de jogar GTA 4 já. Porque toda vez que eu entro na sessão, eu domino a sessão, cara. Entendeu? Se vocês colocarem vídeo meu aí, todos os vídeos eu ganho direto. Até quando eu era level 2. Eu tava no level 2, eu já tava ganhando level 10 já, mano. Eu agora no level 6. Pode entrar qualquer level 10 aí que eu vou bagunçar, mano. Vou bagunçar. Entendeu? Quem não gosta de assistir meus vídeos no GTA 4 aí, irmão. Só não assistir e não falar nada, mano. Não fica comentando, não. Que eu sou sentimental, entendeu? Você acha que eu jogo mal o GTA 4, entendeu? Como já teve um maluco que falou que no 5, no 5 não. Quero no 4. Quero ver se você é bom na mira manual. Que nem eu sou aqui. Dirijo. Olha o que que eu faço. Dirijo. Tomo café. Mexo no WhatsApp. E atiro. E mato, filho. Eu atiro pra matar, mano. Entendeu? Então fica o desafio aí. Quem quiser me desafiar no GTA 4, ó. Só adicionar aí, ó. Maicon MDSM e me chamar aí. Que vai ficar gravado na história, parceiro. Valeu. Desde então. Campeão porauda. Tchau tchau, tchau. P différent. 別 o 166. Tran волix, tchau, tchau. Tchau tchau, tchau. Ehood tchau pawiş, tchau. E aí